E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal, galera, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito bom, vai ser um vídeo diferente, galera. Então, mano, eu vou meio que ensinar, tipo, não vai ser meio que ensinar, mas vai ser uma forma que você vai poder ganhar skin, V-Bucks e passe temporada de graça, 100% gratuito, sem pagar nada, sem fazer nada. Então, vamos parar de enrolação, galera. Então, eu tô fazendo uma petição aqui, ó, pro canal chegar a 5 mil inscritos até o dia do meu aniversário. E aí, falta 60 dias hoje, no dia que eu tô gravando. Pode demorar um pouco na hora que eu gravar, mas, ó, meu aniversário é 10 de julho de 2020, vai ser meu aniversário, tá? 10 de julho. Então, o que que eu quero fazer, galera? Se o canal chegar até o final desse mês a 3 mil inscritos, eu, eu, o Crazy, vou sortear 4 mil V-Bucks, galera, 4 mil V-Bucks, vai ser, tipo, acho que duas pessoas vão ganhar mil V-Bucks ou 2 mil e 3 passes de batalha, galera, 3 passes de batalha. Então, pra você que não tem condição de ganhar, galera, que não tem condição de comprar uma skin, de comprar o passe de batalha, galera, vocês vão poder participar. Vai ter no final do mês aqui, eu acho que vai ter no... deixa eu ver aqui até no calendário, galera, vai ser no dia... vai ser no dia 30, galera. Vou fazer no dia 30 essa brincadeira, é... valendo passe de batalha e valendo skins e V-Bucks, galera. Então, se você não tem condição e quer ter uma skin, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera, eu vou fazer sim, mano, pra vocês verem que não é fake, galera. Eu já fiz várias e várias vezes, galera, várias e várias vezes dando presente. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui, ó, deixar aqui o vídeo do... do dando... é... presentes. Tem várias lives, várias e várias lives, pô. Todo mundo que... quem já ganhou aí, comenta aí quem já ganhou aqui no canal, ó. Eu lembro que teve o Peixotinho ganhou o Astrojack, teve... o Henriquito ganhou... o Henriquito ganhou... o Travis Scott, o Pumped ganhou uma skin de 800, o Croc ganhou uma skin de 800 também. Então, galera, mano, aqui é verdadeiro e a gente dá mesmo presente, galera. Então, mas participar é muito fácil, pra participar é muito fácil, galera. Tô até com pouca V-Bucks ali em cima, tô com pouca V-Bucks, porque eu surtei tudo. Mas eu vou deixar também aqui do lado, não, desse lado aqui, vou deixar desse lado aí a foto de tantos V-Bucks que eu tava e eu sorteei, galera. Sortei tudo e eu só fiquei com isso de V-Bucks, mano, e aí eu peguei esse skin pra mim também. E pra participar é muito fácil, muito fácil. Galera, primeiro vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal e ativam o sininho, porque assim que o canal chegar a 3 mil inscritos, eu vou fazer isso no final do mês, no dia 30, mas tem que chegar a 3 mil inscritos no final do mês pra mim sortear 4 mil V-Bucks, 4 mil V-Bucks e 3 passas de temporada, galera. 3 passas de temporada e 4 mil V-Bucks eu vou sortear. Mas pra isso, o canal vai ter que chegar a 3 mil inscritos até o final do mês, galera. Então compartilha pra geral, compartilha pra todo mundo. E outro passo é bem simples, galera. Me apoiem aí na loja, galera. Me apoiem aí na loja, ó. Vocês podem ver, me apoiem aí na loja, ó. Mano, é YTCrazy com dois Y007. Tá aí mostrando e também tá aqui em cima. E galera, então, vamos tentar chegar a 3 mil V-Bucks... 3 mil V-Bucks, ó. A 3 mil inscritos até o final do mês. Faltam 700, falta pouco. Quase não, falta quase... Quase 600, galera. Falta 600 e... Agora tá faltando 600 e pouquinho, galera. Então, tipo, não falta muito, galera. A gente já conseguiu, mano. 1 mil inscritos em um mês. E vamos tentar, por favor, galera. Vamos tentar... É... Fazer o canal chegar a essa meta de inscritos, galera. E vamos fazer esse sorteio pra quem não tem a condição participar, galera. Pra quem não tem a condição participar. E a gente também tá com uma petição, galera. A gente tá com uma petição pra chegar a 5 mil inscritos até o dia do meu aniversário. Como eu já falei, tá aqui em cima, galera. Tá em cima de mim aqui, ó. Se chegar a 5 mil inscritos até o dia do meu aniversário, Eu vou fazer uma mega maratona gamer de 12 horas, galera. De 12 horas. Então, mano, vai ser muito massa, galera. Vai ser muito massa. Então, vamos lá.